Hahahaha Hahahaha Coé revelou a portada de trás É a minha Essa porra Tá sumindo minhas meias do nada lá Não, mas tá sumindo Já já vai sumir todas Ela já tá usando há 3 dias meias né Só tenho essa E a cueca? Não, a cueca eu nunca vou coxar Essa? Eu não tomei banho Nem você Vai dar risada? Eu tomei banho Antes de dormir tomei banho E eu só não tomei banho Me botou a mesma cueca suja? Não Eu tomei banho antes de dormir Aí antes de dormir eu botei essa cueca E mantive ela Eu fui dormir puto com esse cara aí Puto, puto, fala que tu fez ontem Vai tomar no seu cu, seu otário Isso aqui você é otário Deixa eu explicar agora a minha vez Fui lá no quarto dele e bati na porta Fiquei 10 minutos batendo na porta Eu achando que ele tá no banheiro tomando noite Tranquilo, fiquei 10 minutos batendo, esperando né Aí esperava um pouco, aí batia de novo Aí eu falei, beleza Vou descer, vou pegar a chave E vou ver o que esse filho da puta tá fazendo Que pra ele não abrir tá fazendo alguma merda O chuveiro ligado E ele veio no tiktok na cama Eu falei, ah não é possível que tu tá gastando água E me deixou de otário aqui Já cheguei filha da puta Posso me defender? Aí ele, você vai tomar banho primeiro que eu? Eu falei, não, não, tua mãe que vai tomar banho aqui Filha da puta Marcou, marcou Obrigada Obrigada